Nós da Rede Sustentabilidade temos sido contra essa reforma da Previdência, primeiro por retirar os direitos do trabalhador e fazer com que ele trabalhe 49 anos de contribuição, chegando quase ao final da vida, ou se não, ao final da vida, sem poder usufruir do benefício da aposentadoria. Além de diversas questões inseridas na Previdência, como a desvinculação dos recursos da União, que foi aumentado para 2017, esse déficit vai aumentar, e que abocanha em torno de 64 bilhões da Previdência, aumentando para 90 bilhões. Então, temos diversas torções na Previdência, temos que atentar, sim, para o que seria ideal, mas hoje essa reforma pega só a população, aquele trabalhador, fazendo com que ele sofra novamente, seja com aumento de impostos e agora com a Previdência.